Embraede escolheu Itapema ou Itapema escolheu Embraede? Os dois. Eu sou o Jeff Imorf, da For Life Investimentos, especialista no mercado imobiliário aqui de Itapema. Esses dois nomes certamente você já ouviu falar. Itapema é destaque nacional e internacional pelo mercado imobiliário e pela qualidade de vida. E a Embraede dispensa comentários. É uma construtora de alto luxo com reconhecimento internacional. A chegada do Atelier rompe o Skyline de Itapema. Será o maior edifício da cidade com 195 metros de altura e 61 pavimentos e mais de 2.800 metros quadrados de área de lazer. Uma obra de arte esculpida para você. A poucos passos do mar, na charmosa meia praia, o Atelier possui dois apartamentos por andar. Com 213 metros privativos, uma ampla sacada com churrasqueira carvão e uma belíssima vista da Orla de Itapema, onde você vai colecionar excelentes memórias. Área íntima com quatro suítes pode ser personalizada para três. E o destaque é a banheira da suíte Master, com vista mar. E a área de lazer conta com novidades como espaço cross, ring para lutas e um clube gourmet em formato de pub. Viva Itapema, no padrão Embraete. E aí E aí